É isso aí galera, fomos convidados para a missão golpes em Alburro Cadê? Ah, tá ali o meu carro Retome o domineiro, é um carro que a gangue de Alburro robou E eu tenho que pegar de volta, eu não vou dar carona não Eu nem sei por onde que eu chego lá, mas vou reto aqui, acho que já tá de boa Eu tô achando que alguém vai usar helicóptero, hein Velho, se vocês usarem helicóptero e destruírem tudo, não vai adiantar, né? Ah, eu tenho que pegar essa reta aqui Isso, agora eu tô no caminho certo Relaxa galera, que eu tô indo na frente pra ver como é que tá a situação Nossa Já vou chegar chegando Essa galera aqui vai toda numa brincadeira só Eles ali vão também Ainda tem muita gente viva aqui ainda O cara achou que chegando por trás ele ia me pegar Comigo, você tá por fora Cadê? Quem é que vem por cima ali? Sumiu, opa Se tá me dando tiro, eu também consigo acertar Vamos, vamos indo pra frente A gente fatiou, passou Eita, eita, eita Pega logo o carro em vaso, que eu tô segurando eles aqui Pô Duas trocas de munição, bicho Uma só não dava, né? Já tirou o carro, né? Ih, caramba Nossa, foi até o lado Que que é isso, mano? Os caras não sabem dirigir não, mano Comprou carteira Bom, pelo menos o cara já pegou o Dominator Ainda tem... Não, 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 não Cês tão de brincadeira Cês só podem tá de brincadeira E o cara que eu atirei não morreu, não O cara é o quê? Highlander? Tá, enquanto os meus amigos vão entregar o carro Ei, velho, o cara não morre não, bicho Tomou três, velho Tu é resistente Não pôr nada não, hein Você também, vaza Vai feliz pra terra do pé junto O que que é aquilo ali? Ah, posso explodir Que legal Aí cês me atrapalharam Beleza Fiz a contenção, a galera entregou Mais uma missão concluída aí pra vocês, galera Muito obrigado a todos por terem assistido Se você tá curtindo, se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu!